Olá turminha! Bom dia, boa tarde pra você que tá aí me assistindo. Hoje é sexta-feira, né? E hoje nós teremos uma aula de artes. Nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre dança e também vamos falar sobre música, certo? Vamos falar um pouquinho sobre dança. Quem aí de casa gosta de dançar e é muito bom a gente dançar, né? A gente mexe o corpo, a gente pula, a gente desce, não é? Então, pra quem gosta de dançar, depois da explicação aqui, Tia, você vai colocar um vídeo bem legal, uma música bem legal que se chama A Estátua Diferente. Quem não foi pra escola conhece essa música que Tia já colocou na sala, né? Pra vocês dançarem, vocês gostaram bastante e aí de casa, né? Vocês estão assistindo o vídeozinho, coloca a musiquinha, faixa o sofá, faixa as cadeiras e vai dançar. Chama a mamãe pra dançar essa música, ela é muito legal. A música da Estátua Diferente, certo? Por que a dança é importante de Rose? Dança é importante porque a gente mexe com todo o nosso corpo. E quando a gente mexe com todo o nosso corpo, é porque a gente está fazendo alguma forma de exercício e isso é muito bom pra nossa saúde. Então, por isso que é muito bom dançar. Existem vários tipos de dança. As danças que vocês conhecem mais, eu creio que sejam. Tia, você vai colocar a imaginha aqui, ó. É samba, essa daqui é a dança samba, essa daqui é a dança forró, essa daqui é a dança sertanejo, essa daqui é a dança valsa, essa daqui é a dança axé e essa daqui é a dança balé, que tem bastante meninos aí que gostam de fazer balé, né? Então, vocês puderam ver aqui alguns tipos de dança mais conhecida, né? Que vocês creio que vocês já tenham visto, essas que Tia Rose passou aqui, certo? Então, aqui a gente finaliza falando um pouco, né? Bem breve, falando um pouco sobre dança. Agora, assistam aí o vídeo que Tia Rose preparou. Depois do vídeo da dança, a cháua é diferente, tem continuação no nosso vídeo. Não desliga aí, porque a Tia Rose ainda vai falar um pouquinho sobre música. Que a nossa aula de arte de hoje é falando sobre dança e música. Então, ó, um beijão e aproveitem a nossa aula de atos.